Rapaziada, tamo rodando aqui, mano, e seja o que Deus quiser, vamos ver se vai sair alguma corrida rapidão Apesar que, mano, Uber, vou te falar, o negócio chama nas corridas, hein, velho, chama nas corridas Então, vamos rodando aí, que eu tô ansioso pra ver a reação, mano, de quem entrar aqui no Uber de Corvette, rapaziada Sério, mano, é muito legal ver a reação do povo Bom, vai aqui, ó, echito,입 recibale, pessoal, fica em choque aqui Vai, vai, vai aparecendo corridinha, 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 corridinha Opa, 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 pera aí, tá vindo caramba aqui atrás, Kincho, para ali Ah, não é uma mulher, pelo menos, é uma corrida Vamos aceitar o trem Aceita isso aqui, aceitou Aceitou, moleque Tá aqui perto, tá aqui perto Mandou ir lá pra trás É nóis na vida de Uber de Corvette, hein, rapaziada Na vida de Uber Tá bem, se alargou Segura aqui, se alargou É nóis na vida de Uber de Corvette, hein Como será que vai ser, mano, ó Tá aqui que é um cara, Reginaldo E... Vamos que vamos Vamos ver a cara do Reginaldo aí Na hora que ele Que ele veio com o Uber de Corvette Vamos ver a cara Do tal do Reginaldo aí Na hora que ele veio com o Uber de Corvette Tá esperando o KeyWid, né, rapaziada Tá esperando o KeyWid Não tá esperando o Corvette, tá ligado Então vai vendo, né Acho que vai ficar em choque, hein, mano Aqui já É o Uber de Corvette, rapaziada Contra-ataque, hein Vamos deixar o like no vídeo aí Se vocês quiserem mais vídeos assim aqui no canal, hein, mano Cadê, cadê Não tem um cara ali, mano Celularzinho na mão Esqueça esse cara aí mesmo, né Opa, Reginaldo Isso, ele mesmo Ah, você pediu o Uber? Pedi É... no posto do Carrefour ali É? Aham Vamos lá, então É... tem algum problema sem descarro aqui Que o carro que eu tô cadastrado aí estragou, tá? É, eu tava vendo aqui que tá diferente mesmo É? Cadastrado outro carro É que eu tive que vir com esse Mano, não tem problema nenhum, não Não, então vou aceitar aqui Aí... pode entrar, ó, Reginaldo Entra aí Entra aí É ali naquele posto ali? Isso, ali de... Ah, eu já sei Que fica ali de frente com o Carrefour ali Ah, eu entendi Cara, mas... Nunca imaginei que pegaria um Uber assim, cara Um Uber assim como? Ah, um carro desse De... Corvette? É? Bicho, eles estão aqui Tem um problema no Kiwyd, mano Ah, eu tinha que vir com esse, né? Não pode parar, né, velho? É, então, aí... O aplicativo tava esse carro Daí, de repente, você encostou ali Não pode parar, né? Eu já tive que vir com esse aqui mesmo Nossa É, não... Deixou uma nota boa pra mim lá, hein? Vou deixar assim Deixou uma nota boa lá Com certeza Você curte carro assim, tá vendo? Demais, hein? É Quero ter... Se eu tiver condições, não tinha Quero ter uma dessa aqui, igualzinho Se quiser, é Mas tô impressionado É, né A intenção aqui é que você não se atrase, entendeu? Ia dar uns 3, 4 minutos de hora de chegada Deixou uma nota Deixou uma nota Deixou 10 estrelas lá pra mim, pô Com certeza Deixou uma nota boa lá no negócio, né? Ah, aprovado Ah? Aprovado Ah, aí... Realizei meu sonho de andar com um carro desse Nunca tinha nada? Nunca dei Meu Deus do céu É forte Ah? É forte Forte? Forte demais, né? Ah, e é nesse posto aqui mesmo? É, aí mesmo Já vou deixar a nota 10 aqui pra você Cartão, né? Ah, já era Isso aí Beleza? Ó, obrigado, hein? Deixa uma nota boa lá pra mim Com certeza Já me viu em algum lugar antes ou não? Não, nunca tinha Não? Beleza Valeu, hein? Falando? Falou? Falou, obrigado Até mais Até Deixa o like, hein? Eu achei que o cara Eu achei que o cara me conhecia Você já me viu em algum lugar, tá ligado? Bom, rapaziada Deixa o like aí nesse vídeo aí, mano Que Uber de Corvette é imperdível E também Não esquece de metralhar o dedo like Vocês deixando muito like nos vídeos Eu sei que vocês gostaram Do vídeo aqui de Uber de Corvette E eu vou trazer muito mais Beleza? Bom Vamos seguir aqui, moleque O aplicativo aqui Tá no jeito Tá rodando Vamos esperando aqui Tô achando que eu vou estacionar, mano Vamos estacionar aqui, ó Esperar uma corrida aqui, mano Porque senão não vai ficar andando muito Tá ligado? Bom, daqui já eu tiro certo Já aparece o lugar certo Onde que tem que ir Que buscar a pessoa Vamos esperar aqui Rapaziada Tocou Tocou Vamos aceitar Mano, aqui perto E detalhe É Nome de mulher Nome de mulher Então Vamos ver Quem vai ser a passageira Do Uber aqui agora Assim que Ah, tô aqui pertinho Deu bom ficar parado aqui Eu me disse aí Com um amigo meu Que é o Uber, filho Que é Parado Chama mais corrida Ele falou Vai entender, né? Vai entender O Mercado Aqui que tá no mercado Ali No mercado Tá tranquilo Aqui O Mercado Chegar Será que Será que Será que vai me dar nota boa Ou nota ruim, rapaziada? Será que a nota vai ser boa Vai ser nota ruim? Bicho, tem duas mulheres Na esquina Deixa eu ver Essa aqui Essa aqui Pedi Uber Pedi Uber Senhora Pedi Uber? Não Não? Você pediu Uber? Eu pedi Mas é um Kiwit É? É que aquele carro É meu Só que estragou Então eu tive que vir com esse reserva Tem algum problema? Não Não? Vou aceitar Consegue abrir aí? Aqui? É? Tudo bom? Tudo bem e você? Você tá indo ali pra perto do Catuaí ali? Isso mesmo Então o carro lá Estragou não tem problema Você é esse? Não Não tem problema não É? Então tranquilo Eu acho que eu te conheço em algum lugar Não 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 acho que não Mudei pra cá esses dias, sabe? Eu acho que conheço Eu acho que você faz vídeo pro YouTube Eu? Você Ah não Você não é o Mike que faz o vídeo das interesseiras Sou eu, sou eu Ah, então para o carro Eu não vou cair nessa Por quê? Não Você vai me filmar Vai constar Não, eu tô fazendo vídeo de Uber Tá gravando Tá gravando? Certeza? Não, mas eu te deixo na sua casa lá É Uber Ah, tudo bom Fica tranquila E eu só trolo melhor que é interesseira, entendeu? Ah, tá Eu tava pedindo um Uber É, então Cheguei ali na esquina Tinha duas mulheres Tava o nome de mulher no aplicativo Falei, nossa, e agora? E você, tá de boa? Tá de boa Então você me conhece Perdeu a graça do vídeo de Uber Solteiro, como que tá? Ah, eu tô solteiro, né? E as meninas que você grava? Você fica com elas? O que que tem? Você fica com elas? Não, só amizade mesmo, né? Só amizade Vamos lá, que tá complicado Tu desmulhar pra assim Ah, eu não vou ser trollada Entendi Vai voar, né? Ia voo hoje Hoje? É Ah, então hoje eu tô fazendo um bico aí, né? Pro Uber daí Vai ficar rotando o Uber? Tô fazendo Uber Se eu precisar de Uber, você pode me atender? Se você precisar? É Ah, não sei Eu anoto o seu número daí Como assim você diz? Eu anoto o seu número aí Eu tô gravando, você sabe Não, mas aí você vai Se eu precisar de uma corrida Se eu tiver fazendo corrida ainda Se dá uma carona? É Pode ser Acho que pode ser Por que não, né? Por que não? Mas se você passar meu número pros outros Vai saber? Não vou fazer não Pode ter que eu Você não quer Vai saber se eu pegar meu número aí Pra passar pra um monte de gente? Não Tranquilo Certeza que não é? Certeza Certeza Vamos anotar aqui Anota Aqui Ó Direto eu peço o Uber Direto eu peço o Uber Eu uso o Uber todo dia Segura aí Nossa Tem que chegar rápido, né? Opa Chega mais rápido, né? E você vai ficar rodando hoje o dia inteiro Ah, vamos ver até onde que a gasolina vai, né? Cada um aqui é uns 50 de gasolina E essa corrida aqui tá saindo caro? Tá saindo caro Tem sim Um Uber desse A gente não pega todo dia, né? Não encontra, hein? A gente não encontra um Uber desse todo dia Tem que aproveitar Chegou mais rápido que o normal Será? Mais rápido Vou avaliar bem você Ahn? Vou te avaliar bem Vai me dar uma nota o que? Vou te dar... Sei lá Mil estrelas Mil estrelas? Ai, adoro mil estrelas Vou te avaliar bem Vou pegar você de novo em outra corrida Agora subiu agora Pegar 100 surpresas, né? Pegou Você achou que tava caindo pegadinha? Nossa, eu já ia te engajar Na verdade é uma pegadinha Só que não era pra você me reconhecer, né? Não era Não Ah, não é que eu entrei Eu falei Eu conheço esse rosto de algum lugar Já viu antes? Já De bizarra, hein? Que coisa Você tem que dar uma nota boa lá mesmo Eu vou te avaliar bem Aí, rapaziada, você está vendo? Ela não está vendo que eu estou gravando Então, eu vou falar Você está vendo? Vou te avaliar bem, pode deixar Vou colocar uma máscara da próxima Ah! Eu acho que esse seu carro não vai passar despercebido, né? Vou colocar aquela máscara da... Não caiu, meu tiozinho, sabe? Aham Ah, mas foi fácil te reconhecer Foi? Na hora que eu entrei eu já... Eu enra a cara manchada Já reconheci E eu estava aqui perto e falei Ah, vou meter o Uber, né? É, essa rua aqui, né? Tudo meio deserto, né? Ah? Está tudo meio deserto hoje Está, está paradinho Bem paradinho Tem que achar as corridas aí do Uber, né? Ah! Quem sabe eu não rodo Você não roda para mim à noite, né? Eu vou dar uma saídinha Você vai sair à noite? Vou Está aqui mesmo, né? É, pode parar aqui Aqui? Aqui? Está no cartão ou dinheiro? Está no cartão Cartão Ninguém usa dinheiro nesse negócio, não? Não É... Vou te avaliar bem Tá Vou te dar um beijinho Hã? É Ô, louco Diz assim Deixar a nota cinco estrela, então Vou te deixar Obrigado, hein? Tem que destravar aqui Destravar aqui para mim Obrigada Até a próxima Até Calma, rapaz Chegou 80 mil mensagens no meu celular Ficou igual quando eu trolei o celular do meu amigo Viu o ganho do número Eu não estou acreditando nisso aí, não, rapaz Para mim parece que... Não sei Eu acho que eu estou sonhando Eu devo estar sonhando Não é possível Como que eu ganho um beijo assim Ela era bonita, mano Que loucura Deixa o like aí no vídeo, mano Se inscreve no canal também Tchau Legenda por Sônia Ruberti